Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho o relógio já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três No reflexo do espelho do teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar insiste e dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor, no filme de amor Seja onde for eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar? A gente não se fala mais por um mês Você vai ver que o tempo não muda Nada, 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 eu tô aí Mesmo sem estar Que tal a voz da gente A gente não se fala mais por um mês Você vai ver que o tempo não muda Nada, 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 eu tô aí Mesmo sem estar Mesmo sem estar E aí